Quando eu decidi que ia realizar meu sonho de ser um físico turista, daí então eu fui atrás das melhores estratégias para transformar meu corpo. Eu realizei meu sonho. Nesse mesmo ano fui campeão estreante, paranaense brasileiro, sul-americano e no ano seguinte fui quinto colocado no Mr. Universo. E com todo o conhecimento que me fez realizar meu sonho, eu decidi criar um projeto para realizar o seu sonho de ter mais resultados. E o nome desse projeto é Projeto Shape New, que vai levar você e o seu corpo atual ao seu melhor shape em 8 semanas. Se você quer levar seu corpo ao próximo nível, esse é o lugar certo pra você. Quando pequeno, costumava viajar com um amigo e a família dele, pra um lugar no Rio de Janeiro chamado Arraial do Cabo. Fica na região dos lagos e a gente ia pra lá nas férias. Passaram os dias, pegava a praia o dia inteiro, enchia o cu de merda e não fazia absolutamente nada de produtivo. Então a gente ficava nessa casa, que ficava na praia grande, ali em Maçambaba na verdade. Ficávamos nessa casa entre dois a cinco, sete dias. Uma vez, João Vítor, meu amigo, levou a família dele junto, uma tia dele. Levou dois cachorros, dois Yorkshire's, que pareciam mais de uma dupla de tais mania. Eram dois demônios em quatro patas. Nem cagar, eu podia ir em paz. Então um dia, tava fazendo um cocô. Um banheiro apertado no segundo andar daquela pacata residência. E quando fui limpar a bunda, caiu um pedaço de merda no chão. Por que caiu a merda no chão? Já dizia Platão. Se a lixeira está longe, não limpe o rabo. Cague e tome um banho, pois o risco é grande. Não faça isso. Pois eu teimei e fiz. Limpei o rabo com a mão direita e a lixeira estava do lado esquerdo. Na hora de jogar no lixo, caiu um pedacinho de bosta no chão. Aí eu olhei pra aquela merda e pensei... Como eu vou limpar? Acabou o papel, como eu vou tirar essa bosta do chão agora? Aí eu falei, eu não vou meter a mão no meu cocô. É muito nojento. Preciso pensar em alguma coisa pra me safar dessa situação. O que eu fiz? Levantei com o rabo meio sujo, meio limpo. Larguei a merda no chão e fui falar com o meu amigo João Vieta. Cheguei e falei, João, eu sou seu amigo há anos. Desde criança, temos uma relação maravilhosa. Adoro sua família, como se fosse a minha família. Aí eu sempre venho na sua casa, mas sua tia traz esses dois cachorros. Eles largam o cocô no banheiro. E você nem pra limpar. Pensei que tivéssemos uma boa relação, mas pelo visto, algumas coisas estão pendentes nesse relacionamento. João Vieta, então, ficou puto. Foi lá, deu esse porro nos cachorros. Entrou no banheiro. E limpou o meu cocô do chão. Moral da história. Deixa eu sentar aqui. Se for na casa de um amigo, acabar o papel é você cagar no chão. Bote sempre a culpa no cachorro. Quando eu namorava, estava com minha namorada. E queria soltar um peido. Eu fazia o que? Esperava a cachorra dela chegar perto. E peidava. Assim, colocava a culpa no cachorro. E ficava tudo bem, porque o cachorro peida. Então, se eu botar a culpa na porra do quadrupedia. Comigo, nada acontecerá. Sempre faça isso. Hoje é sempre um cachorro como o Adebay. Para suas porcarias na sua vida. Até a próxima.